A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Dança, avô, dança A cidade inteira Sabe que tu quer doutar pra me amar Brincou pra ver o cigarro Olha, que legal Vou sentar e passar e eu filmo ele De quem é esse carro? De quem é? Quem vai te dar ele? Explodiu! Vem! 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 Oi, de barro! Tá massa o vídeo, tão massa Tão massa mesmo Vou postar, tô postando, tá o vídeo Foi massa, é tua boca limpa Né, velho? Tá legal o que ela falou? Tu escutou o que ela falou? Fumaça no vídeo, fumaça Pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então por que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, oh, oh Poxa de avião Enquilando Acabou o sono, bora Desce Desce, acabou o sono Desce, acabou Acabou, vai, desce Desce aí, desce Bora, vô, desce Fechar o carro, vai Bora, vô Vem, vô, desce Boa, Miquel Sábado 14, né, vô De 2020 14 de 3 de 2020 Miquel, o forró De André André forró Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Hã? Quero o menino aí Quero o menino aí Olha, bora Boa noite Eu tô rindo, mas é desespero Sabe a frita, mas a tampa tá tomando Tirar Com medo de voltar pra cá Príncipe Ei, não Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Uma